A chuva do final da tarde desta quinta-feira durou cerca de meia hora, tempo suficiente para causar transtornos em cidades do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, uma árvore deixou um carro destruído. Era por volta de sete horas da noite quando a condutora do veículo trafegava na avenida Semi Simão, na divisa dos bairros Santa Luzia e São Jorge. Ela parou no sinal luminoso e quando abriu, ela arrancou com o carro. Esse foi o exato momento em que a árvore caiu no veículo. A árvore ainda foi arraçada por aproximadamente três metros. Eu estava vindo, parei no farol, no que eu fui sair, a árvore, só vi a árvore caindo em cima de mim. E aí eu fiquei em choque, né? E a gente fica sem reação. Uma equipe do CETRAN foi acionada para garantir a segurança das pessoas que passavam pela avenida. Quando chegou aqui no local, estava chovendo bastante, muita água mesmo. A gente deparou com essa árvore caída em cima desse veículo. E o nosso trabalho aqui no momento, aqui no local, é sinalizar para que não haja novos acidentes. O trabalho de retirada da árvore ficou a cargo dos militares do Corpo de Bombeiros. Quem transita pela via pede uma providência para que não aconteçam mais acidentes como esse. Tinha que ter uma fiscalização, um cuidado melhor com as plantas, com as árvores da cidade, né? Em Araguari, a força do vento, durante a chuva, derrubou uma torre de internet de 30 metros de altura. Três casas do bairro Jockey Club tiveram o telhado parcialmente destruído. Alguns móveis também foram danificados. Nenhum morador ficou ferido. Tchau. Tchau.